Uma garça hein, garça branca grande, e está aí a espreita, qualquer vacila, ela creu, pega o peixe ó, será que vai atacar agora? Chapa, chapa, ela para, ela olha, ela espera, será mo, será que vai pegar ó, sorreteiramente, devagarzinho, devagar, devagar, a bicada é rápida, é certeira, Estou aqui no aguardo, será, sei não, os peixes também não é besta não hein, qualquer sinal o peixe cai fora, as vezes dá certo, as vezes não, é a luta pela sobrevivência, a cadeia alimentar, e a garça vai andando devagarzinho, devagarzinho, sei não, Ó, o biguá fazendo barulho, está bonita a imagem tá, mas ela vai ficar nisso aí mesmo ó, ela para, fica aí uma hora mais ou menos ó, até ver o sinal de um peixe creu, 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 vai garça, vai pega o peixe, não armou ainda não, Será armar o pescoço, aí você vê a pancada, Nem peixe não.